11 horas e 2 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade continua ligado com a gente, a gente vai agora para mais uma entrevista e a gente já está recebendo aqui nos nossos estúdios que já está ali organizadinha para conversar conosco, a candidata Rebeca Garcia do PP e a gente vai trazer agora todos aqueles questionamentos que a gente tem conversado com você que está aí do outro lado nessas duas semanas de entrevista, fica ligado, TV e Tempo, eleição 2017 Antes da gente começar a conversar com a candidata Rebeca Garcia, é inevitável que nós perguntemos como é que está a situação política da sua candidatura depois da substituição do seu vice Abdala Fraschi a senhora acha que pode ter alguma repercussão negativa na sua campanha? Essa substituição assim da última semana praticamente? Eu penso que vai transcorrer tudo naturalmente, foi uma decisão da justiça em relação à candidatura do vice Abdala Fraschi que nada atinge a chapa, houve uma decisão por parte da justiça que não deveria ele se candidatar nessa eleição então ele tomou por iniciativa própria a decisão de se afastar do pleito ele poderia até ser candidato recorrendo porque ele cabe recurso mas ele pensou que não era a hora de confundir a cabeça do eleitor e dar oportunidade para judicializar em uma eleição que tem tudo para ser uma eleição correta uma eleição honesta, uma eleição onde o que interessa realmente é o estado do Amazonas e os seus problemas Ok, são 11 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos esclarecer mais uma vez que você vai ver um cronômetro de 15 minutos na tela do seu televisor vou pedir para colocar aí, olha, você está vendo aí são 15 minutos que a gente vai conversar sobre os assuntos que você daí de casa está questionando segurança, educação nós fizemos o questionamento prévio antes de contar o tempo porque é um questionamento político, geral, não tem nada a ver com a campanha política então por isso que a gente não está contando o tempo porque é um questionamento que diz respeito a todo mundo a gente precisa entender como é que vai ficar o panorama político agora para a eleição do dia 6 de agosto e principalmente você que está em casa e que está se questionando sobre os rumos dessa eleição de 2017 agora sim a gente vai pedir para rodar o cronômetro a gente vai conversar, começar a conversar com a candidata Rebeca Garcia a gente traz hoje no nosso programa da comunidade infelizmente destaques de polícia como todos os dias com muitas mortes e vamos trazer também uma apreensão de drogas de 150 quilos de entorpecentes eu sempre começo esse assunto falando sobre segurança porque na minha opinião o tráfico de drogas é um dos principais crimes e que desdobram tantos outros qual é a sua proposta de governo para a segurança e para coibir e intensificar o trabalho contra o tráfico de drogas Bom, Márcia, em primeiro lugar queria te agradecer a oportunidade de estar aqui falando com o cidadão amazonense de Manaus e de mais 33 municípios que estão nos acompanhando agora nesse momento é uma oportunidade para estarmos tratando dos problemas do estado do Amazonas e de certo posso te garantir, Márcia, que a segurança é um dos problemas que mais aflinge o amazonense e que precisa de comando para ser enfrentado segurança não é fácil para ser tratada não é nada que vai ser resolvido em curtíssimo prazo mas é muito bom nós lembrarmos que nunca houve um plano estadual de segurança da maneira correta para que se houvesse um planejamento porque para enfrentar os problemas de segurança nós precisamos aí tratar da questão da prevenção da repressão qualificada e da ressocialização sem esses três pontos é enxugar gelo, Márcia não adianta, é enxugar gelo então assim, o que nós falamos quando estamos citando cada um desses problemas e por que é tão difícil? eu penso que é importante nós colocarmos isso para que haja um entendimento por parte da população não é algo que dependa exclusivamente do estado do Amazonas sozinho claro que muita coisa dá para ser feita e deve ser feita pelo estado e com comando, a repressão qualificada ela pode ser feita com comando e inteligência de maneira diferente o que é isso? é colocar, e aí isso é emergencial é assumir e fazer é colocar nas ruas os homens aonde está o policial aonde está o crime então como nós vamos fazer isso? de maneira inteligente georreferenciar a cidade e enxergar aonde está a violência na nossa cidade e no nosso estado onde mais ocorrem essas violências e principalmente a natureza dessa violência exatamente isso hoje existem tecnologias que nos dão esses dados isso existe tecnologia então utilizando essas ferramentas de tecnologia nós vamos enxergar onde está acontecendo o crime então olha o mapa pode me dizer que está acontecendo mais homicídios no Jorge Teixeira nos finais de semana entre os horários de nove da noite às três da manhã então nesse horário nós precisamos de mais policiamento para aquilo ficar melhor guardado aquele local ficar melhor guardado então é dessa maneira que faz que se coloca o policial nas ruas de maneira inteligente e faz a repressão qualificada agora nós precisamos trabalhar a prevenção também e a prevenção ela também precisa de parceiros a prefeitura municipal ela é uma grande parceira na prevenção e nós iremos fazer parcerias eu irei fazer parceria com o prefeito de Manaus e o prefeito Arthur da seguinte maneira e aí por que a prefeitura? porque nós temos um dado alarmante que é onde não há urbanização os índices de violência são altos a infraestrutura né a iluminação onde nas ruas mais escuras vão acontecer mais homicídios nas ruas onde não... mais assalto exatamente mais assaltos ou homicídios enfim todo tipo de delito né ruas que não foram urbanizadas terrenos que não foram capinados então esses terrenos eles induzem eles propiciam maior número de violência então essa parceria com a prefeitura ela é fundamental a parceria também com o governo federal é fundamental era isso que eu ia perguntar também porque você que está acompanhando o programa da comunidade ela acabou de falar na hora que a gente estava tratando sobre segurança explicando que não é um trabalho solitário o Amazonas sozinho não vai dar conta a gente viu que o secretário de segurança teve que fazer uma parceria com o exército para poder conseguir armamento porque o tráfico de drogas estava ganhando em armamento exatamente é preparar o homem quando a gente fala é dessa parceria com o exército e com a polícia federal a gente lembra das nossas fronteiras que é uma porta de entrada do crime organizado então nós precisamos resguardar as nossas fronteiras não é um problema único do estado do Amazonas fronteira é uma questão federal uma questão de soberania e segurança pública e nós iremos enfrentar esse problema em parceria com o governo federal em parceria com a polícia federal com o exército com o ministério público com a justiça criminal nós iremos fazer de imediato uma força tarefa para o enfrentamento do crime organizado porque é imprecidível que se tenha esse trabalho assim urgente são 11 horas e 10 minutos você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade estamos recebendo hoje aqui a candidata Rebeca Garcia falou sobre segurança e agora a gente vai tratar sobre saúde quais são as suas propostas para a saúde no Amazonas e lembrando que a senhora está falando para 33 municípios e o pessoal do interior questiona muito a gente aqui no programa sobre a saúde então é uma bela oportunidade para falarmos para o interior do estado precisamos ver a saúde em todo o estado é outro tema que aflinge muito a população do estado do Amazonas e nós vamos cuidar da saúde fazendo gestão como é que é fazer gestão? é planejar é planejar é constituir meta e cobrar essas metas hoje, Marcia se tem um hospital que está faltando medicamento é porque um ano atrás quando deveria ter sido planejado e a gestão sabe o que ela precisa de remédio ou qualquer coisa que seja necessário para a utilização dentro dos hospitais ou dentro da rede de atendimento ela sabe com antecedência quanto que ela precisa ela precisa se planejar ela precisa cobrar ela precisa encontrar o local mais barato para fazer essa compra recentemente a atual gestão do governador Davi deu esse exemplo só transformando a compra do medicamento saindo de um laboratório e indo para um laboratório público conseguiu economizar aí mais de 6 milhões então isso é fazer gestão é você ir atrás do menor preço porque aí te sobra recursos para investir em outras coisas falando do interior nós vamos constituir oito polos de saúde no interior do estado nos oito polos centrais então nós estaremos atendendo aí média complexidade no interior e vamos fortalecer o atendimento de ginecobestetrícia que é fundamental as nossas mulheres estão morrendo de câncer de colo de útero de maneira diferente do resto do mundo e do resto do país então assim é uma doença que no resto do país não é o câncer que mais mata mas no estado do Amazonas é o câncer que mais mata a mulher então nós vamos cuidar de maneira diferenciada e não vamos enfrentar de frente o governo da primeira mulher governadora do Amazonas vai cuidar da saúde da mulher de maneira diferenciada porque os números do Amazonas são diferentes do resto do país precisam ser enfrentados de frente então esses oito polos vai dar uma saúde que hoje não existe no interior do estado vamos poder criar outras opções e vamos não necessitar tanta transferência para cá e vamos utilizar telemedicina hoje alguns diagnósticos podem ser feitos através de telemedicina serem lidos aqui e aí evita que o cidadão venha do interior para Manaus para chegar aqui ter um diagnóstico que ele nem precisaria ter saído do seu município e está sendo tratado perto de casa perto da sua família a Secretaria de Saúde tinha um trabalho muito legal nesse sentido mas parece que ele acabou sendo afastado ou seja as pessoas faziam realmente esse exame tinha alguns médicos que trabalhavam os médicos radiologistas que faziam esse exame por internet e emitiam os laudos por internet então essa a questão de se ter a internet funcionando e funcionando bem no interior do estado vai colaborar com esse trabalho no interior já com essa sua ideia de fazer uma telemedicina isso a tecnologia é uma grande aliada no nosso estado as nossas distâncias nos atrapalham e muito então o que acontece nós temos que utilizar desses recursos existem recursos para serem investidos na área de tecnologia então nós precisamos potencializar isso e dessa maneira nós precisamos mostrar resultados à população e aumentar o número de exames eu lembro que eu acredito que é o que você esteja se referindo ao trabalho constituído dentro do Francisco Mendes então inclusive enquanto parlamentar eu tive a oportunidade de apresentar uma emenda ao FUSTE e essa emenda era para ser utilizada na telemedicina justamente por entender que essa é uma solução possível e eficaz para a população do interior do estado para que essas pessoas pudessem ser tratadas ou terem seus laudos de exames feitos aonde elas nasceram onde elas moram e não tem e deslocar só quando realmente for necessário Exatamente porque você é doente você fica muito vulnerável você sair de perto da sua família para se tratar é um problema então você poder tratar essa pessoa perto de casa eu penso que é meio caminho para a cura Você que tem do outro lado são 11 horas e 15 minutos estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a candidata Rebeca Garcia já falamos de saúde falamos de segurança e a gente vai falar agora sobre geração de emprego e renda e é nesse momento que a gente também fala com os municípios do nosso interior Como é que a senhora vai fazer essa geração de emprego e renda? Então Marcia você foi na mosca porque os três temas que mais aflingem a população do estado do Amazonas é justamente segurança, saúde e geração de renda Eu não arriscaria dizer qual aflinge mais os três aflingem de maneira muito incisiva Então assim para a capital nós pensamos em atrair investimentos para que nós possamos fortalecer o nosso o nosso polo industrial nós pensamos em constituir o que não existe no nosso estado um plano master plan de turismo porque o turismo é uma grande porta de geração de emprego e renda no nosso estado então isso já serve para todo o estado você mapeia o estado e consegue enxergar onde estão o potencial turístico de cada região então se Barcelos é uma área para pesca esportiva se Manaus é uma área para um turismo mais cultural enfim se o Solimões é uma área para festivais indígenas você mapeia e você cria alternativas e vende o seu estado para fora agora de outra maneira nós queremos e pensamos que é uma prioridade o interior do Amazonas porque nenhum projeto de desenvolvimento econômico para o interior do estado até hoje deu certo porque não houve planejamento nós podemos facilmente gerar emprego e renda no interior quando você economiza e deixa de fornecer o uniforme o fardamento escolar para todo o estado sendo fabricado em Manaus por que o aluno de Maraã precisa utilizar um uniforme um fardamento feito em Manaus não precisa o fardamento pode estar sendo feito lá é uma forma de gerar emprego e de baratear o custo porque os custos lá são muito mais baixos essa vai ser uma iniciativa nós vamos trabalhar na vinculação da nossa mineração com a indústria diferente do Pará que utilizou a mineração de maneira equivocada nós vamos potencializar nós vamos pegar os minérios que estão sendo extraídos no nosso estado já estão sendo como o estanho por exemplo o estanho ele é extraído do Pitinga ele é encaminhado para São Paulo para lá ser beneficiado transformado em solda e mandado de volta aqui para o Polo Industrial de Manaus por que não chamar essa empresa para se colocar aqui ao lado do Pitinga é bom para eles é bom para nós é bom para a economia do nosso estado vai gerar renda lá ao lado do Pitinga vai gerar postos de trabalho e vai gerar desenvolvimento econômico para todo o estado isso é só uma ideia do que se pode fazer aqui na nossa capital e principalmente no interior identificar aí quais são essas peculiaridades de cada município para poder fazer esse atendimento a gente tem um minuto e meio vamos falar rapidamente de educação já que a senhora está falando de instalar empresa tem que trabalhar com as pessoas para profissionalizar essas pessoas Então, educação é uma pauta que eu penso ser prioridade em qualquer governo ninguém vai trocar a realidade de um estado ou de um país se não for por meio da educação nós estaremos aí ampliando 17 escolas de tempo integral que é o que é possível para ser feito em apenas um ano e três meses mas pensando sempre em colocar cada vez mais o aluno dentro da escola nós vamos lançar o programa Escola Viva que a escola estará aberta para a comunidade nos finais de semana levando a transversalidade do governo para dentro da escola e aí nós colocaremos aí Secretaria de Esporte Secretaria de Ação Social vamos colocar também o CETAM para qualificar os nossos jovens para ocupar e temos um compromisso muito forte com os nossos professores servidores merendeiras porque a alma da escola são as pessoas que lá estão e mudar a educação é mudar a escola você que tem do outro lado são 11 horas e 20 minutos ainda tem 10 segundos eu preciso esperar o tempo acabar então obrigada pela oportunidade eu sei que nós teremos um minuto a mais para poder fazer as considerações agradeço são 15 minutos são 15 minutos de conversa que a gente manteve com a candidata Rebeca Garcia agora eu vou pedir de novo o relógio para colocar aqui o cronômetro de um minuto e é nesse momento que a senhora pode falar se quiser beber água a gente espera um pouquinho pronto eu estou deixando beber água eu dei uma segurada na hora da entrevista justamente para poder dar esse respiro porque a gente sabe que é muito intensa essa atividade de ficar na correria o tempo todo para poder fazer campanha então vamos lá nós temos um minuto a senhora pode falar direto com o seu eleitor Bom, queria agradecer a Márcia ou agora pelo convite pela oportunidade de estar falando hoje com você o que eu falei aqui foi um pouquinho do que nós pensamos para o Amazonas eu queria aproveitar a oportunidade para convidar o nosso eleitor a entrar nas nossas redes sociais para conhecer melhor o nosso plano de governo para conhecer aquilo que pensamos para a saúde para a segurança para a geração de emprego e renda para todas as áreas inclusive para dar oportunidade a nossa juventude é um convite que eu faço a vocês quero convidar também o eleitor a no dia 6 de agosto estar nas urnas nós só mudaremos o Amazonas pelo voto é o nosso instrumento democrático de mudança e no dia 6 de agosto vote com coragem vote com esperança vote com a certeza que mudando nós poderemos ter um estado melhor vote no 11 11 horas e 22 minutos vai já virar o relógio você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade muito obrigada por ter estado conosco durante essas nove entrevistas a candidata muito obrigada por ter estado conosco fechando essas nossas entrevistas e a gente espera aí que o trabalho continue você que tem do outro lado acompanhando o programa deixa eu fazer alguns esclarecimentos a gente não vai realizar debate nessa eleição de 2017 apesar de muito telespectador questionar isso da gente a gente está informando você nós vamos fazer a cobertura completa de toda essa última semana do período que antecede a eleição 2017 eleição suplementar 2017 que acontece no dia 6 que é no domingo no dia 6 de agosto e durante todo o domingo nós vamos acompanhar candidato a candidata e estar junto com você que está aí do outro lado para você poder ficar a par de tudo o que está acontecendo no nosso estado do Amazonas e na nossa cidade que está fazendo essa eleição suplementar a candidata muito obrigada mais uma vez e você que está aí do outro lado obviamente a gente acompanha continua acompanhando inclusive o trabalho também do TRE a gente está vendo aí que está faltando aí uma semana e alguns dias para a eleição que vai acontecer no domingo e o TRE intensificou as fiscalizações da propaganda eleitoral para acompanhar direito todo esse trabalho dos candidatos e você que está aí do outro lado a gente vai acompanhar agora como é que está acontecendo esse trabalho do Tribunal Regional Eleitoral aqui na tela para os juízes da propaganda o número de denúncias é baixo poucas chegam ao TRE apenas um carro de som foi apreendido até agora porque não tinha licença ambiental e estava sem contrato mas os fiscais estão nas ruas todos os dias e na internet há uma comissão de plantão no período da manhã e há uma comissão de plantão no período da tarde que saem pelas ruas da cidade verificando eventuais irregularidades hoje os juízes responsáveis pelo controle da propaganda eleitoral fizeram um balanço das atividades e reuniram também com a Procuradoria Eleitoral que destacou a importância dos eleitores também fiscalizarem é extremamente relevante o engajamento de toda a sociedade e há diversos canais para isso para que a população apresente denúncias a Procuradoria Regional Eleitoral deixou claro ainda que forçar servidores públicos ou funcionários de cargos comissionados a participar de campanhas eleitorais é uma irregularidade e os candidatos podem ser punidos se algum servidor se sentir constrangido a participar de determinada campanha para um candidato por conta simplesmente sem a sua vontade ele pode sim denunciar e isso caracteriza irregularidade pelo menos do ponto de vista do Estado Público e sim poderá ser esse candidato poderá ser acionado perante a justiça A Veja publicou na internet nessa segunda-feira que 47 funcionários do governo denunciaram ao Ministério Público que foram demitidos por não aceitarem participar das caminhadas e ações de campanha da candidata Rebeca Garcia O caso é acompanhado pela Procuradoria Regional Eleitoral Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade em nota o governo informou que a notícia publicada no portal da Veja é inverídica e que a orientação do governador é que não seja permitida não seja permitida propaganda eleitoral ou que servidores façam campanha em órgãos públicos As denúncias de irregularidades da propaganda podem ser feitas pelos números 36324499 ou 0800-096-0004 Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade continua ligado com a gente aqui porque a gente já tem muitos assuntos para tratar no programa principalmente você que tem do outro lado pode ligar para participar 3307-3951 e 3307-3952 Enquanto você se organiza Natal se organiza Ah, não é o Rui que está aqui não, né? É, né, Dani? E Carlinhos também todo mundo dando oi para mim e eu vou dar dica para você que tem do outro lado Ah, a Rui aparece, né? A Rui surge lá de trás Né, Rui? Vem cá comigo que eu vou dar uma dica para você Gente, olha só para acabar com a queda de cabelo ataque o mal pela raiz com o E-Mekup Hair Com o E-Mekup Hair seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais no trabalho e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada Foi quando me indicaram E-Mekup Hair queda intensa Resolvi experimentar comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes E-Mekup Hair queda intensa é show Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa não Só E-Mekup Hair age na raiz do problema fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos E-Mekup Hair dá mais brilho volume e vida para os cabelos Contra a queda de cabelo exija E-Mekup Hair E-Mekup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias Farma Bem Agora, ao chegar à farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exija E-Mekup Hair Olha, que horas são agora aí o pessoal fica aí reclamando Passei foi rápido né Carlinhos? Desculpa 11 horas e 27 minutos a gente tem o nosso agora premiado agora quer dizer que a gente só pode desacelerar o intervalo né Carlinhos? Que coisa gente Ele sempre tem que culpar alguém Ivan Nascimento tá aqui conversando comigo no telefone tu sempre tem que culpar o telefone né porque no telefone meu né deixa eu ver aqui depois tu vem aqui comigo tá 11h27 a gente tem o nosso bolo de brigadeiro hoje que é o bolo da vovó Tereza pra você que é telespectador do programa da comunidade tem um alpino aqui em cima agora que eu vi a gente vai pro intervalo volta já já enquanto isso liga pra gente 3307 3950 bolo da vovó Tereza Tereza